Voltei de novo Voltei de novo pra rever a minha terra A casinha lá da serra Que deixei ainda criança Cada regresso de tristeza é cercado Porque lembra meu passado Onde o pensamento alcança Meu Deus levou meu papai e mamãezinha E foi nessa estradinha Que chorei pranto sem fim Quando partiram Foi cruel a despedida Duas vezes minha vida Se acabaram para mim Essa porteira É a mesma de outrora Só que ela está agora Como eu envelhecida Pobre porteira Resistiu todos os anos Assistindo os desenganos Minha dor, minha partida Agora vejo Quase tudo no abandono Nem parece que tem dono A casinha lá da serra O tempo passa A saudade vai ficando Outra vez estou chorando Nessa estradinha de terra Essa porteira É a mesma de outrora Só que ela está agora Como eu envelhecida Como eu envelhecida Pobre porteira Outra vez estou chorando Nessa estradinha de terra O tempo passa A saudade vai ficando Outra vez estou chorando Nessa estradinha de terra